Oh! Isto é que é! Combatedores e tudo! Está calor! Está calor aqui dentro! Aí veio o padre Abelizu! Está com os seus pacólicos, todos eles rodados! Já se ouve o voltar dos vitórios! Bom dia a todos! Bom dia a todos! Estacionado é lá! Padra, por aqui! Senhor Padra, faça o favor! Podem ir estacionar, vamos ter-nos aqui em Belo! Não é preciso pagar partido! Vocês vão agotar! Dá-lhe um bom beijinho aí! Um beijinho de amor! Ai que Deus! Ai malandro aqui! Oh Padra, então fez boa viagem! Um aplauso para o padre Abelizu! Muito obrigado! Olha, muito bem, esteja bem lindo! Vai evitar para toda a alegria, padre Abelizu! Está bem disposto há quantos anos? Está sempre! Então eu aprendi na escola de Boião, onde está acabado o inquieto! Agora vai! É assim é que é! Pronto! Já tem companhia daqui uns tempos! É verdade! Vamos falar desta forma de espalhar a fé e esta tradição do compasso que o padre Abelizu continua a manter, como ele está, pouco bem acesa! É com estes malucos! Olhem o Abelizu! Já vamos falar com eles! Vamos para todo lado, conosco! E realmente eu presto homenagem sobretudo a esta rapaziada, que às vezes até temos uma ideia errada deles e são rapazes solidários e generosos, claro há sempre um infiltrado que estraga o ambiente, mas em geral esta rapaziada e temos aqui até o Jorge que vem de Paris, não é? Já vamos falar com ele! Para hoje, para domingo ir conosco! Mas é desta maneira que nós vamos de terra em terra, às populações, ao encontro das pessoas e acordá-las sobretudo nesta altura que está andando todos tristes, não é? Porque é austeridade e é o governo que nos dá todos os dias nas orelhas, não é? E de modo que é uma maneira de chamar as pessoas a dizer que ainda há esperança, ainda há razões para não desistirmos! Mas que tradição é esta do compasso? O compasso é uma tradição quase norte e centro de Portugal, que o padre no dia de Páscoa vai de casa em casa. Há pessoas no norte que têm até uma sala que nunca usam, era só para aquele dia para a visita do padre. E portanto o padre vai de casa em casa, há um que leva a caldeirinha, um que leva a cineta, outro que leva a santa esmorra, um cesto de amêndoas e vem-se a casa e vamos de casa em casa. Claro, vemos-se aqui, vemos-se lá, estamos ao fim do dia. Que é uma alegria, não é verdade, pois claro! Ao fim do dia já ninguém se pode pôr em cima das botas, já ninguém se equilibra, não é? Não, os primeiros passos eles controlam, não deixam bem, depois a parte final é a beira, é a beira, é a beira, é a beira. Mas é para desinfetar. Mas o que é que celebramos nesta altura para aquelas pessoas que não... Nós celebramos a festa principal do Cristianismo, não é o Natal, a festa principal do Cristianismo é a Páscoa. A Páscoa é o centro, digamos, de toda a... do ano litúrgico. O ano civil começa no de Janeiro e termina no 31 de Dezembro. O ano litúrgico começa ali no... fins do mês de Novembro e acaba depois também no fim da... Portanto, o centro é a Páscoa. A Páscoa é a festa principal do Cristianismo. Se não houvesse Cristo, Páscoa, não haveria Cristianismo. O Cristianismo existe porque existe Páscoa. Cristo nos sustentou. Se não houvesse ressuscitado, não existiria o Cristianismo. Entendo. Portanto, vamos de casa em casa a dizer a toda a gente... E é uma alegria porque as pessoas vão de uma casa à outra e convivem num, convivem no outro. E é uma maneira, digamos, bonita de celebrar a Páscoa e lembrar toda a gente cantando, rezando, que não estamos sós. E que depois da próxima há a Reconvenção. Muito bem, então vamos ali falar com alguns votados, porque temos aí um problema técnico no seu... Onde é que tem o seu micro? Está de baixo direito. Não, que eu ajudo, Sr. Padre. Então vai ali para o Sr. João. Com certeza, Sr. João. Com certeza, Sr. João. Doutora Natália, até já. Está bem, Doutora Natália? Bom trabalho. Vamos lá conhecer aqui os nossos amigos votados, para quem eu peço um grande aplauso. Estamos aqui nesta porta. Bom dia. Está bom? Como é que se chama, meu senhor? Então há quanto tempo é que acompanha o Sr. Padre Olívio? Desde o primeiro compasso. Desde o primeiro compasso. Desde o primeiro compasso? E o que é que acha desta iniciativa? Acho uma ideia, uma ideia engraçada. E conseguimos juntar tudo. Os maltares, os fiéis, tudo. E já conhecia o Padre Maltar? Já conhecia já. O Padre Zé Fernando. Zé Fernando, sim. E como é que é a reação das pessoas, quando vocês chegam às diversas localidades? De princípio custou um bocadinho, mas depois as pessoas já conseguem confraternizar mais com o Monsco. E gostam. Já pedem, seja para lá ou não, no domingo mais com o Monsco. É uma coisa que eu gosto tanto, que vim de propósito de Paris para... Ah, foi o Jorge que veio de Paris? Exatamente. Vem sempre de Paris? Não, não. Eu sou daqueles portugueses que este ano é que tive que avalar. E em janeiro, desde janeiro que estou em França a trabalhar. Ah, e está a correr bem? Está a correr, graças a Deus. Muito bem. Te merece um grande aplauso, o Jorge vem de Paris. Mas não vem de mota de Paris. Não, não, não. Obrigado. A mota fica cá. A mota fica cá. A mota fica cá. O cara faz a viagem com mais segurança, porque, infelizmente, nem todos os automobilistas respeitam as motas como deviam. É verdade, é verdade. E o que é que faz em Paris, Jorge? Eu faço pinturas e remodelações de interiores. E tem tempo de trabalho? Muito, graças a Deus. Ora, muitas felicidades ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado por estar connosco. Obrigado, obrigado também. Deste lado, temos a mota, todo o terreno. Bom dia, como é que se chama? Olá, França, está bem disposto? Esta mota já tem 24 anos, isso-me há bocado. E continua aqui firme e irta. Até agora? E gosta, gosta de acompanhar o Padre Avelino. Essa tradição do compasso. E, normalmente, qual é o vosso percurso? É um percurso ainda grande. Ele é praticamente, se não o conselho de cintra todo, mas dá-se uma grande volta. É de 80, quilómetros mais ou menos. Muito bem. Fernando, boa paz. Como é que é legal de ter vindo também deste lado? Ah, também temos meninas lotares. Bom dia. Como é que se chama? As meninas estão ali. Eu sei, eu já vinho. Eu ainda sei fazer. Tenho 50 anos, mas é grande diferença. Como é que se chama? Rocha. Rocha, está bem disposto? Sim. Há quanto tempo é que participa com o Padre Avelino? Já há 4 anos. 4 anos e gosta? Sim. Tentamos sempre mostrar que nós não somos os maus. Porquê é que haviam de ser os maus? Porque cada vez são as duas botas sem há pessoas que têm. Infelizmente ainda há muita gente a pensar assim, mas cada vez mais nós vamos mostrando que não é bem assim. Muito bem. Muito obrigado por estar conosco neste lado. Boas. Bom dia. Bom dia. Está bom? Sim. Cláudio. Vem sozinho na porta, Cláudio? Não, vim. Mais a Andréia. Ah, e a Andréia. E a Andréia também vem. Também sim, sim. E gosta? Há quanto tempo participa? 4 anos. 4 anos? Muito bem, Cláudio. Bem-vindo. Vamos falar agora com a esposa, não é? Como é que se chama? Bom dia. Ah, Andréia. Então está bem disposta. Sim. E vai sempre com o Cláudio? Sim, participo sempre. O que é que gosta mais desta tradição do compasso? Andar de moto. É? Sim, andar de moto. E sobretudo? Nesta época? Na companhia dos amigos e andar em cima de moto, em duas rodas. Com certeza, porque o tempo está ótimo. Exatamente. Vamos lá ver se continua. Continua assim. Olá. Bom dia. Como é que se chama? Susana. Olá, Susana. Vem de moto? Não. Hoje vim de carro. Ah, sua madriona que vim no carrinho. Mas há quanto é participante nessa tradição? Há 5 anos. O primeiro ano foi de carro. E os outros já foi de moto. Menos este ano. Veio de carro também. Sobre aqui. Mas logo vai de lá de moto, não é? Muito bem. Muito obrigado também. E por último o nosso amigo. Julio. Olá Julio. Também disposto? Olá. Também gosto de participar nesta tradição com o Padrãozinho? Pois claro. Participou desde sempre? Sempre. Sim. E as pessoas são muito afáveis. É muito agradável sempre. Todos os anos dar uma voltinha. E é diferente, não é? E é diferente. Está bem muito bem. Claro. Muito obrigado a todos por terem vindo. E boa paz. Com um grande aplauso. Para dar-lhe se guardar. Aplausos. 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 A esposa. Aos avós. Aplausos. Aplausos. Ele vem conosco. Também. Hemos tido no altar. E com uma defesa muito grave. Até disse a ele para o trazer. Como é que se chama o seu filho? O Ivo. O Ivo. Um beijinho muito grande para ele. Está bem? E para a sua mulher também. Um beijinho, Ivo. Para todos. Para toda a família. Mas o meu senhor malandro. Mas eu admiro pelo carinho e atenção que dão ao filho. E ele foi para a nossa catequese. Quando chegou à catequese eu fiquei preocupado e disse. E agora? Como é que vamos ver? Uma cadeirinha de rodas. Carlanda e tal. Olha. Foi para nós um estímulo. Ajudou-nos na catequese. Foi um estímulo. Um exemplo para os miúdos. O que é? Na missa. Começou a chegar à missa. Ele vai à minha frente. Eu a dizer. O senhor esteja com o Marcelo de Santos. Ele sabe tudo. Ele já achava a missa de coro. E depois de querer ir sempre à missa. Siga à missa. Não estava o padre. Não estava o padre. Não era. Quero ir embora. Não era. Mas é interessante. Depois do menage. Nelson. Obrigada Nelson. Também por ter vindo. Sr. Padre. Obrigada também. Sr. Padre Alguerina. Que é de corófilo do meu pai. Não há luz. A sério? Não é? Quando a gente vence o Sr. Carlos Oliveira. Com uma pessoa impecável. O KB. O KB é conhecido. Melhor que a filha. Melhor que a filha. Ah, com certeza. Porque eu ainda tenho muitos para aprender a ter chegado à categoria do meu pai. Beijinhos Pai. Muito obrigada a todos também por terem vindo aqui à Casa de Alguerina. Sr. Padre Feliz Páscoa. Para vós também. Muito obrigada. Quero deixar uma mensagem de Páscoa a quem está a ouvir. A dizer-vos a todos. Olhe aí. Todos nós somos... Vivemos tristes. Vivemos que há um bocadinho de Jorge Saramago teve que emigrar e tantos outros emigraram. Todos nós, com a mesma Páscoa, a nossa vida é mais uma cruz do que uma ressurreição. Mas é preciso não desanimar. É preciso ter coragem. E na vida há dois meses estamos. Ou desistimos ou resistimos. Nós somos daqueles que resistimos. É o sétimo ano. Vamos resistir. A dizer às pessoas que encontramos ainda há razões para viver. Ainda há esperança. É preciso não desistir. É esse a grande tema sempre da nossa culpa à solidariedade com esta juventude. E ao mesmo tempo dizermos que depois da morte há a ressurreição. Depois da Quaresma, da Semana Santa, há a ressurreição. E portanto, se nós quisermos no dia a dia se acreditarmos, a vida continua amanhã muito melhor. Até Arte Sertan dizia que amanhã é daqueles que mais amarem. É daqueles que mais acreditarem. É preciso acreditar. É preciso amar e o amanhã é nosso. Fala, Jorim. Muito obrigado. Continua a ver de forma. Muito obrigada, Parabéns. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Vamos agora ouvir música.